Salve, salve, boleirada. Bem-vindo a mais um vlog aqui do Rumo ao Pro. Já estamos aqui no Rio Verde. E, mano, aí eu falo, sempre que eu vou gravar tem alguém fazendo barulho, ó. Agora é o tio cortando cana, ó. Tá ligado? Tá ligado? Monce. Monce das ideias. Já estamos preparados aqui, equipamento. Então a parada vai ser a seguinte. Eu vou fazer o aquecimento, fazer um trabalhinho de salto com a barreirinha. Trabalho com os dois cones, mudança de direção. E depois a gente finaliza com um trabalho técnico, se der tempo, mano. Mas se não tiver muito tempo, eu vou pular o trabalho de mudança de direção que eu já fiz ontem. E a gente faz o trabalho técnico. Então, pliometria com o trabalho técnico, com bola, um pouquinho de condução. Porque, infelizmente, não. Hoje o campo tá ocupado, né? Aqui é o Sub-18. Lá do outro lado é a equipe A. E a equipe A aqui tá o Juliano e o Pedro. Tão lutando pra não cair, irmão. A situação lá tá complicada. Até trouxeram alguns jogadores novos pra equipe A, pra tudo dar certo no final. E aqui é o Sub-18 que, se não me engano, tá o Fabrício. Cadê o Fabrício? Olha lá, o Fabrício chuteira amarela lá no final. É, Fabrício... Não. Oxi. Ué, cadê o Fabrício? Não sei, era pra ele tá aí, irmão. Era pra ele tá aí. Ah, não. O Fabrício é do Sub-18, tá certo? Isso aí é o Sub-17. Mas é isso aí, boleirada. Bem-vindo a mais um vlog aqui do Rumo ao Pro. Jamie, Jamie Varen, no pico do Fagner. E o Malpro, irmão. Tamo junto. Bom, boleirada. Então, eu decidi fazer um trabalho de mudança de direção lateral aí com a barreirinha. Mano, se você puder comprar essa barreirinha, muito bom equipamento. Mas se você não tiver, cara, dá pra usar também uma caixa de tênis. Já fiz um treinamento usando uma caixa de tênis. E eu fiz três exercícios aí, duas séries cada um. Mais ou menos 20 segundos de repetição em cada. Descanso total entre as séries. Beleza. Usei como uma forma de continuar o aquecimento. Mas também esses tipos de exercícios vão te ajudar a se tornar um jogador mais rápido em campo. Vão te ajudar a mudar de direção. E eu misturei também um pouco de pliometria, que já falei muito aqui no canal. Os benefícios da pliometria, né? Aumento de velocidade, aumento de potência. Beleza. Diminuição do risco de lesões, principalmente no joelho também. Então, três exercícios bem bacanas pra você adicionar aí na sua rotina. E depois eu fui pro trabalho com bola, tá? Trabalho de condução, controle. Beleza. Fiz aí cinco repetições de cada um. Ida e volta, tá? Trabalha também um pouco de resistência se você fizer numa intensidade mais alta. Mas eu tava descansando bastante porque eu queria focar bem na técnica do movimento, no toque da bola. Até também usei isso pra amaciar um pouco a chuteira nova. Tá um pouco dura ainda. E treininhos aí simples, mas eficientes. Aí finalizei um pouco com pedalada, né? E você vê que, mano, só dribles simples que dá pra você fazer no jogo, sem nenhuma firula. Que é mais o meu estilo de jogo. E, olha lá, pedalada. Direita, esquerda. Direita, esquerda. No final, fiz um trabalho no paredão. Toca na parede, faz o giro e volta, toca na parede de novo, né? Porque agora eu também tô jogando de ponta de vez em quando. Então, às vezes eu recebo a bola de costas. É sempre legal treinar esse giro, esse domínio mais rápido pra se livrar do marcador, pra aumentar a velocidade do meu jogo. E eu fiz aí, mais ou menos, duas séries de 10 repetições. Beleza, Boleirada? Treinos lá no meu site, rumo ao pro.com. Tamo junto e rumo ao pro. Treino finalizado, Boleirada. Aí, parceiro, suadaço. E foi só treino técnico, hein, velho? Ó o Lucão, o Lucão subiu pro time B, caralho. Voltei. É nóis, porra. Vamos. Já voltou com vitória também. 2x0. É isso aí, irmão, é isso aí. Vamos à equipe A, agora. Vamos à equipe A. A equipe A tá precisando, pai. É uma objetiva, mano. A equipe A tá precisando. Mas os caras vão se salvar, graças a Deus. Mas é isso aí, rapaziada. Treino finalizado. E agora, vamos lá na padaria. Comer um pãozinho. E parte pra Nerra, que tem treino, irmão. Tem treino essa semana. Jogo complicado fora de casa contra o Cártama. Segundo colocado. Não, terceiro colocado. Mas é isso aí. Se a gente ganhar, a gente dispara na liderança. E aí já era. Aí faltam sete jogos pra gente subir, parceiro. Vamo que vamo. Bom dia, Boleirada. Quarta-feira de manhã. Hoje não tem treino. Porque a gente vai comemorar o aniversário do nosso treinador, do assistente técnico e do Cameron, que é o Ruivinho lá que vocês gostam. E a parada é o seguinte. Tô indo lá pra academia fazer um treino. Beleza? De força, de potência. E sábado a gente joga contra o CD Cártama. A gente ganhou do Ronda. Nesse último sábado assumimos a liderança. Só que a gente agora joga fora de casa contra o Cártama. Só que vai ser um jogo totalmente diferente, mano. Um jogo totalmente... O campo é pequeno. Depois você coloca no YouTube CD Cártama. Você vai encontrar lá o campo de jogo deles. É minúsculo, irmão. Não tem como jogar. Não tem como aplicar o nosso jogo. E vai ser bola longa. Entendeu? Bola aérea. Segunda bola. Vai ser um jogo totalmente físico. Depois vocês veem lá, mano. A linha lateral é quase do lado da grande área. É um negócio bizarro. Mas é porque a gente está em uma divisão inferior. E tem uns campos desses. Entendeu? Então é um jogo complicado. Um jogo perigoso. Porque... Qualquer time pode marcar gol a qualquer momento. Entendeu? A bola... Um tiro de meta. Alguma coisa. Sai uma cabeçada lá. Um desvio. Sai o gol. Então é complicado, irmão. Vai ser complicado. Vai ser provavelmente um jogo de muitos gols. E a coisa boa é que o Cártama vem de uma derrota. Só que em casa eles são muito bons. Eles têm cinquenta e poucos gols no campeonato. A gente tem quarenta e oito. E a maioria dos gols que eles fazem é dentro de casa. Porque de jogada lateral, de escanteio. Então vai ser um jogo complicado. Mas a gente tem que ganhar. Se a gente quer subir, só sobe uma equipe esse ano. Então todo jogo é importante. A gente vai dar a vida. Mas é isso aí, boleirada. Vamos para a academia. E depois almoço com a equipe. Almoço com o time finalizado. Mano, foi top. Comemos um bolo de... É torta holandesa. Paedia. Foi um almoço bem espanhol. Café também. Eu não consegui filmar, mano. Porque estava muito lotado. Tinha música também. É da Copyright. Mas foi resenha pra caramba. Bom para unir o grupo. Foi aniversário do Cameron. Eu já falei para vocês. Foi aniversário da rapaziada. E o bom é que quem fez o aniversário é quem pagou a conta. Nós não pagamos nada. Agora eu estou indo lá para o Muey. Porque tem Champions League. Vai ter mais resenha com os brasileiros agora. Mas antes da gente chegar lá, boleirada. Eu quero falar de um assunto com vocês. Que vocês falam que sentem falta daqueles vídeos motivacionais que eu fazia quando eu li um livro. Estou lendo um livro muito bom que se chama Como Pensar como Imperador Romano. E ele fala várias lições de Marco Aurélio. Que era um dos grandes nomes do estoicismo. Que é uma escola filosófica. Uma maneira de pensar, de viver. E eu vou contar para vocês algumas lições que eu aprendi com esse livro. A primeira lição bem bacana, boleirada. A parada é a seguinte. Ontem eu recebi uma pergunta de um inscrito, de um seguidor lá no Instagram. Para ele dizer que eu estou lesionado. Estou triste. Está todo mundo treinando. O que eu faço? E uma das bases do estoicismo é. Se preocupe com as coisas que você pode controlar. Eu já falei disso aqui muitas vezes no canal. Só que é muito importante eu sempre repetir. Porque tem gente que sofre com isso. Eu já sofri com isso. Eu até recentemente. Quando você tem uma lesão é foda. Você fica para baixo. Você fica meio estressado. Você acha que o mundo é contra você. Que você é azarado. Ou até mesmo em outras situações que você vai para o banco de reservas. Ou você é dispensado do time. E, mano, são coisas que às vezes, mano, você treinou bem. Você se dedicou. Você fez tudo certo. Mas acontece, mano. E isso são coisas que você não pode controlar. Então, não adianta você se estressar. Se preocupar com essas coisas. Porque você só gasta energia à toa. Entendeu? O que vai adiantar você ficar se preocupando que você está lesionado? Absolutamente nada. Vai te ajudar a curar? Pelo contrário. Tem até alguns estudos. Algumas teorias que dizem que se você está em uma frequência negativa. A sua lesão até demora mais para você sarar. Tinha um estudo lá que tinham pessoas positivas numa ala do hospital. Pessoas negativas na outra ala. E as pessoas positivas conseguiam melhores resultados. Eu não lembro qual que era a experiência. Se eram pessoas com câncer. Mas era alguma coisa assim. Mas a ala positiva. As pessoas mais alegres. Elas tiveram melhores resultados. Então, essa é a primeira lição, cara. Não se preocupe com o que você não pode controlar. E se você está lesionado, se preocupe com o que? Que normalmente é a fisioterapia. É você cuidar da sua alimentação. É você focar em outras coisas. Nos estudos, por exemplo. Ou estudar alguma outra coisa. Assistir partidas de futebol. Faça o que você puder, mano. Sei lá, está com uma lesão que dá para treinar a parte superior. Treina a parte superior. Treina alguma deficiência que você tem. É óbvio que tem vários tipos de lesões. Cada uma vai te dar uma certa limitação. Mas lembre-se. Foque no que você pode controlar. Outra lição que eu peguei desse livro que é muito legal. É como conquistar a raiva. E eu sou um cara que eu ainda tenho dificuldades com isso. Mas eu estou melhorando muito. Em várias áreas, né, mano. Quando uma coisa não funciona para mim, eu fico com raiva. Quando, por exemplo, eu vou para o banco, eu ficava muito puto. Quando eu não jogo, eu fico muito puto. Quando eu treino mal, eu fico puto. Quando eu perco um jogo, eu fico nervoso. E essa é uma coisa que eu venho melhorando ao longo dos anos. Eu tento melhorar sempre. E o livro, ele tem um capítulo só sobre esse tema. E o estoicismo, ele é muito claro, cara. Que você não deve ter raiva de absolutamente nada. Porque não vai te trazer benefício nenhum. Então, por exemplo, vamos supor que você foi para o banco de reserva. Não adianta você ficar com raiva. Não adianta porque você vai perder a sua racionalidade. Você vai perder a sua capacidade de pensar e mudar a situação. E o livro, ele mostra duas maneiras de pensar. Ele fala que as pessoas, normalmente, elas exageram quando uma coisa ruim acontece. Então, vamos pegar um exemplo aqui. O LDP foi para o banco. Vamos pegar esse exemplo. Tem duas maneiras de você ver essa situação. Tem a maneira racional, a maneira profissional de você ver essa situação. Bom, fui para o banco porque talvez tenha jogado mal. O outro jogador jogou melhor do que eu. E eu estou no banco, mas vou trabalhar para recuperar minha posição. Trabalhar forte essa semana e voltar para o time titular. Essa é uma maneira de pensar. A outra maneira de pensar é a seguinte. Cara, fodeu. O outro cara tomou minha posição. Agora eu estou no banco. Estou na merda. São duas visões diferentes de ver a mesma situação. Está ligado? E é muito melhor a primeira visão. O primeiro tipo de pensamento. É um pensamento muito mais profissional. Ainda mais quando você está jogando no futebol de alto nível. Ainda mais quando você está jogando em um time forte. Em um time competitivo. Então, se você está, por exemplo... Vários jogadores já passaram por isso. Eu acho que o melhor exemplo de jogadores que tem rodízio no time. De jogadores que vão para o banco, etc. É o Manchester City. Você olha para o banco dos caras. Tem o Bernardo Silva. Tem o Agüero. Tem o Gabriel Jesus. Tem o Sterling. Tem o Marês. Então, não dá para botar todo mundo para jogar. E os caras têm que ter uma cabeça bem profissional. Os caras têm que entender que, às vezes, numa semana o outro está melhor do que ele. Então, o Sterling era titular até outro dia. Agora está o Marês e o Bernardo Silva. Então, um dia estava o Agüero. Outro dia, o Gabriel Jesus. Então, se você quer ser um jogador profissional. Principalmente de alto nível, em clubes grandes. Você tem que saber controlar a sua raiva. Você tem que saber ser profissional. Ser uma pessoa mais racional. Ver as coisas de maneira mais profissional. Entendeu? Senão, você não vai sobreviver. Porque no futebol de hoje, jogador que não tem controle mental. Que não tem controle emocional. Não tem espaço no clube de futebol. Se você for para o banco e fizer uma birra lá para o Pepe Guardiola. A primeira coisa que ele vai te fazer é mandar embora. Olha, cara, traz outro jogador. O Bayern de Munique também é um baita do exemplo. Tem pontas talentosíssimas no elenco. Tem o Ginabri. Tem o Coman. Tem o Douglas Costa. Tem o Sané. Então, como é que você vai botar todo mundo para jogar? Só que, mano, os caras são profissionais. Eles sempre devem pensar assim. Mano, é isso aí. O cara está melhor do que eu. Mas, mano, segunda, terça, quarta, eu vou treinar para caramba. E a hora que o treinador me der a oportunidade, eu vou lá e vou tomar. Entendeu? E esse capítulo abriu muito a minha cabeça, porque quando eu era mais novo, eu tinha muita dificuldade de entender isso. Hoje eu já estou um pouco mais maduro, um pouco mais profissional e consigo entender como que o futebol funciona. Velho, resumo da ópera. Você tem que se tornar uma pessoa um pouco mais racional. Eu sempre falo isso para vocês. Menos emocional e mais racional. Tentar ver a situação de uma visão mais macro, assim. Como se você pudesse sair do seu corpo e ver a situação de fora. Isso aí é um exercício muito bom, que ajuda demais. Eu sempre faço isso. Cara, por exemplo, um desentendimento com um companheiro. Mano, sai do teu corpo e vê de fora, mano. Eu já tive um desentendimento, por exemplo, no bobinho. Bobinho, o cara não quer entrar, eu também não quero, não tocou, não tocou. Mano, mas sai do teu corpo e vê. Caralho, mano, vocês vão sair na porrada por causa do bobinho, velho. No aquecimento do treino. Fica um negócio meio ridículo, fica um negócio meio escroto. Então, esse é o resumo. É uma lição que eu levo do livro, do estoicismo também. Ainda estou estudando um pouco para fazer um vídeo mais completo sobre o estoicismo. Eu não sou estoico. Eu só li um livro lá, como pensar como um imperador romano. E eu peguei essas lições que eu achei interessante. E que elas se relacionam muito com o futebol, entendeu? Principalmente se relacionam muito com situações que eu me encontrei na minha vida e estou passando para vocês. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Vou continuar lendo livros, trazendo ideias aqui para vocês. Mas deu uma filosofada boa, né, voleirada? Agora vamos lá para o Moê, que eu estou morrendo de fome, irmão. É nóis! E aí? E aí? E aí? Nosso cara, talaricano mesmo, talaricano moleque. O que é isso? Talaricano, estou mostrando que... Barbaridade. Estou mostrando que está forte o Fabrício. Barbaridade. O Fabrício vem, a base vem... Barbaridade. Não, o Fabrício não tem chance, não. Se tem 19, não tem chance. Mas aí, quem que tem? Se não tem... Nós, né? O que é isso aí, mano? É ela? Trabalho. Nossa! Corta, corta, corta. O que que tem hoje? O que que tem hoje? Não, 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 não. Outra coisa. Rá. Não. Sim. Bloqueia. Faz, faz, pô. Sai correndo aí. Jogos de azar. Não, não. Rá, o rá. Sai correndo. Fala, boleirada. Voltando aqui. Tava vendo o jogo do Real Madrid. E, mano, se liga. Se liga nisso, ó. O barulho da noite, ó. Pássaro, mar. É muito foda, mano. Muito foda. Olha só que vista, velho. Que vista top. Que vista top. Voltando ao jogo. Cara, que jogão. Real Madrid, Liverpool. Baita jogo, irmão. Baita jogo. O Vini jogou bem. Benzema jogou bem. Tá ligado? O Liverpool jogou bem. Perdeu muito o gol. Mas eu tava torcendo pro Real Madrid. Por causa do Vini e por causa do Rodrigo também, né? Tinha o Fabinho lá do outro lado, mas, mano, eu sou mais fã do Vini e do Rodrigo, tá ligado? E do Benzema. Mano, eu gosto muito do Benzema quando ele joga. E que jogão, cara. Que jogo, mano. Ataque pra lá, ataque pra cá. Não tinha retranca, mano. Todo mundo indo pra cima. É muito bom ver futebol assim. Dá uma esperança, assim, né, velho? O pessoal reclamava muito, né? O futebol tá piorando, mas... Sei lá, mano. Pra mim, tá da hora pra caramba. Ataque pra lá, ataque pra cá. Eu acho que o futebol tá voltando a ser como era antes, mano. É muito fera. Eu gosto de jogo assim, mano. Tem gente que fala pra mim, ah, o LDP é um lateral muito ofensivo. Mano, o futebol é ofensivo. Tipo, o objetivo do bagulho é fazer gol, parça. O objetivo do negócio é fazer gol. Tem que jogar assim, velho. Tem que jogar assim, cara. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Muito obrigado mesmo por você ter acompanhado. E... Mano, eu tô... Não sei, mano. Deu uma felicidade do nada a hora que eu vi. Olha, eu fiquei em silêncio uns 3 segundos ali. Né? Aí, pô, sei lá, mano. Deu aquela brisa. Falei, caramba, mano. Eu tô na Espanha. Vendo o jogo do Real Madrid. No bairro europeu. Porque eu sempre tive esse sonho, tá? Obrigado, tipo... Eu não sei se você já assistiu aquele filme O Gol. Que é aquele jogador do Newcastle, pá, não sei o quê. Os caras torcendo lá. Sempre foi o meu sonho, mano. Imagina ver um jogo num bar europeu. Pá, eu tomando um cafezinho ainda. Foi muito foda. Com os amigos. É que eu não pude filmar porque tinha outras pessoas lá. Elas podiam ficar meio chateadas, né? Mas foi muito fera hoje. É isso aí, cara. Aproveitando as coisas simples da vida. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal. Deixa o like. Dream de me vale. E rumo ao pro irmão. Tamo junto.